Oi gente, eu vim aqui fazer uma divulgação pra vocês. Eu estou aqui no Espaço Aromas, né gente? Pra você se sentir preocupado com sua estética, seu bem-estar. Aqui você vai encontrar um pouquinho de tudo, né gente? E eu tenho certeza que você vai se sentir com a autoestima elevada, vai ficar renovada, tanto por drento como por fora, né gente? Que é muito bom, né? A saúde corporal e também mental. Então aqui, né gente, é um Espaço Aromas, onde eu estou, né gente? Olha só aqui, né? Um espacinho. Aqui, né gente, você encontra beleza associada à saúde e bem-estar, tratamento com produtos naturais, óleos essenciais, vegetais e argilas, né? Temos aqui também, né gente, a Idneia, né? Que é ela quem faz aqui, né gente? É ela que realiza os tratamentos aqui neste espaço. Ela faz massagem epigraniana, né gente? Que é um tratamento de barba, de oliculite, falhas, etc. Tratamento de sobrancelha, crescimento, descamação, etc. Terapia capilar também, né gente? Pra você aí que tá com algum problema no seu cabelo, né? Faz tratamento de todas as doenças, do couro cabeludo, dos fios, corte bordado com tesoura. Elimina somente os danos das pontas, sem mexer no comprimento. Olha só que beleza, né gente? Pra você aí que tá com as pontinhas ressecadas e tudo mais. Então, né gente? Faz tratamento facial também nesse espaço aromas. Aqui você vai encontrar nutrição, hidratação, massagens, lipeza de pele, clareamento de olheiras, clareamento de manchas. Também tem espaço para os pés, né gente? Pra relaxar o pé. O pé que trabalha tanto, né? A gente fica com o pé cansado. É o pé que trabalha mais do que a gente, que sustenta o corpo da gente, né? Ela faz escaldapés, hidratação, tratamento de rachaduras, massagem de reflexo e podal. Corporal também, gente. Massagens, tratamento de celulite, mulherada aí, né? Que gosta de exibir o corpo, gosta de ir na praia. A celulite incomoda às vezes, né? Então, é bom a gente fazer um tratamento para celulite, né gente? Tratamento de estrias também, método microderme, né gente? Clareamento de virilhas e axilas também. Também faz espaço das mãos. Hidratação, clareamento de manchas. A idade vai chegando, a gente vai ficando com umas manchinhas, né gente? Solares também, agora nesse calorão. E massagens também. E além de fazer também aromoterapia, né gente? Cuidando do seu bem-estar em geral. Mente, corpo, insônia, entre as ansiedades, depressão e outras. Chá de terapia e musicoterapia, relaxamento. Olha só que delícia, gente. Esse espaço Aromas, que está localizado na rua Porto Alegre, 498. Vamos conhecer um pouquinho esse espacinho, né gente? Olha só. Aqui temos, né gente? Um difusorzinho aqui de aromas. Aqui pra cá também temos, né gente? Aqui ó, onde pode se lavar o cabelo, né? Que a Edneia montou aqui um espacinho bem gostosinho. Ali o chazinho, né gente? Assim pro bem-estar, que ela também realiza. Aqui, né gente? Olha só. Tem aqui onde você pode relaxar pra fazer sua massagem, pra fazer aí a sua, digamos assim, o seu relaxamento, né gente? Muito gostoso aqui, né? Um espacinho para massagem. Ali pra escaldapés, né gente? Olha só. Tem todos os equipamentos aqui certinho. É um espaço bem gostoso, bem aromatizado, né? Onde você encontra bem-estar, saúde, né gente? Beleza. Tudo que a gente precisa pra se sentir bem com a gente mesmo, né gente? E aqui também temos, né gente? O aromatizador aqui, o difusorzinho com aromas, que é uma delícia o cheirinho dele, né gente? É um espaço muito gostoso, muito aromatizado. Vale muita pena, né gente? Você aí que tá pensando aí e dá um trato aí na sua beleza pra se sentir bem, tratamento capilar, tratamento de massagem, tratamento dos pés, da pele, massagem. É aqui que você encontra, gente. Então é isso, né?